18 de junho, São Gregório Barbarigo, Bispo, ano 1697, Pádua, Itália. Gregório passou cedo por sofrimentos, quando com apenas dois anos, perdeu sua mãe por causa da peste. Seu pai, senador da República de Veneza, onde o futuro santo nasceu em 1625, o enviou, em 1643, com o embaixador veneziano, Alvice Contarini, a Minster, Alemanha, onde estava em andamento o Plano de Paz-Vestfália, que colocaria um ponto final na sangrenta Guerra dos Trinta Anos. Ali, deu-se um acontecimento decisivo para a vida do jovem Gregório, o encontro com o cardeal Fábio Xigi, futuro Papa Alexandre VII. Ao terminar seus estudos em Pádua, com 30 anos, Gregório tornou-se sacerdote. Alexandre VII convocou a Roma e, com o surto da peste, confiou-lhe a coordenação da assistência aos doentes, cujo encargo assumiu e realizou com muito amor e dedicação. A confiança que o Papa Alexandre VII mantinha em Gregório foi reconfirmada com a sua nomeação em 1657, como guia da Diocese de Bérgamo. Após alguns anos, em 1664, foi-lhe confiada também a Diocese de Pádua. Seu estilo de vida, em ambos os casos, era inspirado em São Carlos Borromeu, que, para ele, foi um modelo. Antes de tudo, Gregório vendeu todos os seus bens para ajudar os pobres. Gregório Barbarigo visitou cada uma das paróquias das suas dioceses, prestou assistência aos moribundos, difundiu a imprensa católica entre o povo. Hospedava-se nas casas dos pobres. Durante o dia, ensinava catecismo às crianças e, à noite, se dedicava à oração. Em seu coração, a formação dos sacerdotes ocupava uma posição central, com a qual se comprometia profundamente no seminário de Pádua, considerado um dos melhores da Europa. Outro aspecto importante da missão de São Gregório Barbarigo foi a reunificação com as igrejas orientais. Após seu ministério episcopal em Bérgamo e antes de começar sua missão em Pádua, Gregório quis passar mais um tempo em Roma. Em 1658, foi criado cardeal pelo Papa Alexandre VII. Naqueles anos, participou de vários conclaves Inocêncio XI e o escolheu como conselheiro. Assim, Gregório trabalhou para a reunificação com as igrejas orientais. Era muito estimado pelos papas e amado pelo povo. São Gregório Barbarigo faleceu em Pádua, em 1697, e foi beatificado em 1761. Sua santificação deu-se em 1960, pelo Papa João XXIII, natural da província de Bérgamo, que anos antes, foi um dos signatários em seu processo de canonização. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho